Chega mais, tá chegando aqui o momento da nossa culinária, mas antes eu quero te dar essa dica de presente pra você que é a revista Fique Leve. Você que já assistiu o Vida em Saúde todo dia já tá careca de saber que eu falo da revista Fique Leve, que eu ofereço pra você, porque eu sei que é um material que vai transformar a sua vida. Agora você que tá chegando agora, que de repente ainda não tem acesso, não teve acesso a Fique Leve, então presta atenção, porque aqui tem estudos científicos, trabalhos, pesquisas, mostrando que a nossa saúde física, nossa saúde mental e até o nosso relacionamento com Deus podem ser transformados pelos nossos hábitos de vida. E olha, como o programa que falou hoje, né, ansiedade, transtornos, depressão, problemas, enfim, enfim, dos que a gente passa na vida, precisam de um apoio, de algo muito sólido pra que a gente consiga sair desses problemas. E a palavra de Deus é a resposta. Então, eu, se fosse você, mandava aqui um WhatsApp pra gente pedindo a Fique Leve e fica tranquilo, tranquila, porque nós não temos custo nenhum por esse papel, por esse maravilhoso trabalho aqui que a gente quer te enviar. Quem faz isso, quem financia a Fique Leve são os anjos da esperança, então você que é anjo, muito obrigada. Mas você que não é anjo, pode só receber esse presente e desfrutar. Como é que você faz pra ganhar? É simples, manda um WhatsApp aqui pra gente, o número é 12 982 4444449, tá aparecendo aqui, né? Você também pode ligar pra cá pra falar com alguém pedindo a Fique Leve, o número é 12 21 27 31 21, Ou então, simplesmente aponta a câmera do seu celular pra esse QR Code aparecendo aqui, coloca no modo de tirar foto, quando você aproximar a câmera, você vai ser direcionado, então, pra fazer o pedido da sua Fique Leve, sem o custo, inclusive do correio, você não vai pagar. Tá bom? Corre, liga pra gente pra pedir a sua aí na sua casa, vai chegar rapidinho, eu espero, viu? Seguinte, gente, vamos pra nossa receita, eu vou já passar aqui e já deixar o nosso forno pré-aquecido, porque bolo, você sabe, né? Eu gosto bastante de deixar a receita, vamos deixar tudo direitinho, temperatura 180 graus, e a gente vai fazer esse bolo de maçã, olha que bolo lindão, que você também vai poder fazer em casa, com ingredientes saudáveis, esse é um bolo que não vai ovo, não vai leite, não vai manteiga, mas vai muito carinho, vai muito amor, porque quando a gente escolhe ingredientes saudáveis, é uma maneira de amar, não é não? Concorda? É, eu sei que é. Então é o seguinte, você vai usar pra fazer essa receita, os seguintes ingredientes, uma xícara de farinha de trigo integral, meia xícara de farinha de trigo, um terço de xícara de amido de milho, uma colher de chá de fermento, meia colher de canela, colher de chá também, também um quarto de colher de chá de cravo em pó, também um pouquinho de gengibre em pó, mesma medida, um quarto de colher, uma xícara de água, uma xícara de açúcar mascavo, uma colher de chá de essência de baunilha, uma colher de sopa de vinagre de maçã, duas maçãs descascadas e também já picadinhas assim, olha, três colheres de sopa de açúcar mascavo, duas colheres de sopa de suco de limão, pitadinha de sal e também meia xícara de óleo vegetal. Vou deixar aqui tudo já pertinho. Até me engasguei pra falar aqui os ingredientes, perdão gente. E eu vou começar essa receita fazendo o seguinte, calma aí, antes de começar a fazer, se você viu essa quantidade de ingredientes e falou, nossa não deu tempo de anotar, você pode acessar tudo na nossa playlist do YouTube. Acessa lá o YouTube, youtube.com.br vida e saúde NT e aí você consegue acessar a playlist de receitas, bolo de maçã pela data de hoje, você consegue encontrar. Também tá no nosso Instagram, fácil fácil de achar e no nosso blog, novotempo.com.br vida e saúde. Muitos canais pra você não errar na hora de preparar esse bolo. Vou começar fazendo o seguinte, eu vou deixar a maçã, aliás eu nem devia ter transferido de vasilha, né? Porque olha, caberia tudo aqui. A maçã junto com o açúcar, três colheres de açúcar mascavo e também o suco, duas colheres de sopa desse suco de limão. Deixa eu dar uma apertadinha aqui, pra ficar mais fácil de espremer esse suco de limão. Esse limão tá meio sem caldo, então vai praticamente ele todinho. Mais um pouquinho. Bom, tá aqui, a gente vai mexer bem. Ó, pronto. Vou deixar isso aqui reservado aqui, porque agora a gente vai começar a fazer a nossa massinha. Ó, farinha de trigo integral. Quando a gente prepara uma receita, se a gente se organizar antes, fica bem mais fácil de fazer. Inclusive, fica mais didático. Então, seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, podem aprender a cozinhar se você começar a organizar as receitas antes de fazer. Essa organização aqui é comumente chamada de mise en place, nome chique, né? Mas que facilita muito a vida. Amido de milho, as duas farinhas aqui, farinha integral e farinha branca. Fermento em pó, canela, cravo, são especiarias, gengibre. Você também, Arlete, me deu uma ideia super legal aqui. Antes de começar o programa, ela falou, olha, dá pra fazer também com tempero sírio, que fica super bom. Aí você não precisa colocar canela e o cravo, nem o gengibre, porque o tempero sírio já é mais... É, tem uma mistura mais ampla até de especiarias. Aí a gente mistura essas farinhas aqui. Ó, e vou deixar aqui também do ladinho, porque aí eu vou misturar. Ah, o óleo já tá aqui. Meia xícara de óleo. Tô usando óleo vegetal, você pode usar óleo de milho, óleo de girassol. Olha aqui, meia xícara. Também vem pra cá o vinagre de maçã e a água. Também o restante do açúcar da receita. Aí a gente vai mexer essa parte líquida aqui, pode ser até com essa mesma espátula. Ó, é só pra dissolver. Dissolveu esse açúcar mascavo, tá bem lisinho, bem soltinho. Tem açúcar mascavo que é mais artesanal, ele é um pouco mais empedrado. Aí é legal de deixar nessa fase aqui, porque aí você dilui bem o açúcar mascavo, tá? Se ele estiver muito empedrado, claro que é interessante peneirar também, porém, aí você tira as pedrinhas. Aí a gente vai colocar aqui e mexer aos poucos. Tem interação, gente, eu só vou mexer a massa aqui, não tem mais segredo nenhum. E aí eu espero você pra acrescentar essa baunilha, mas antes eu quero ver quem é que tá mandando aqui pra gente fotinhos. Olha aí, a Rose rapidíssima já fez a torta de abobrinha testada e aprovada. Ela disse que colocou farofa de amendoim no lugar do queijo. Ficou linda, hein, Rose? Parabéns! Eu amo bolo de maçã de Zavio Oliveira Lima, lá de São Paulo. Que delícia! Um beijo, Vilma! Também a Conceição Cardoso, de São José dos Campos, mandou essa foto lindona do bolo de maçã. Esse é o meu que fiz agora. Ela disse, quero fazer o seu, que já sei que vai ser um sucesso. Menina aprendada, então já já vai fazer mais essa receita. Olha aí, a Flávia Brida, de São José dos Campos, disse que fez esse empadão de grande bico que aprendeu aqui no programa. Amo empadão e esse fica muito semelhante ao original, só que é muito saudável. Abraços para você também, Flávia. Parabéns, viu? Ó, muita gente mandando interação aqui para a gente, muita gente querendo saber do estudo que a doutora comentou no primeiro bloco, né? Então, a gente já mandou para vários de vocês que pediram aqui pelo WhatsApp. Nosso número de interação é o seguinte, 12-982-66-0004. Lembrando que o nosso código aqui é 12. Ou então, aponta a câmera do seu celular para o QR Code aparecendo aqui no cantinho, que você também pode pedir a referência desse estudo sobre pornografia, como você pode vencer, como você deve buscar ajuda para vencer esse hábito tão nocivo. E a gente te manda esse link bem bacana, viu? Ó, está pronto aqui, só falta a essência de baunilha para completar as especiarias aqui. Estou mexendo bem delicadamente, a massa estava super líquida, ela já encorpou. Nossa, agora o cheiro está de matar, gente! E aí, olha aqui, eu vou pegar a minha assadeira, estou usando aqui uma de fundo falso, você usa a que você tiver aí, vou untar com um pouco de óleo. A gente coloca a massa, então, primeiro. Está um cheiro maravilhoso por aqui, gente. Esse bolo vai perfumar aí o seu prédio, o seu condomínio, o seu bairro. Dou aquela assentada e aí a gente vem, então, com essa misturinha boa aqui de maçã, canela, açúcar. Eu vou espalhando porque eu quero que fique com um desenho bonitão. Até o caldinho está vindo aqui, ó. Últimos cubinhos. Pronto. Aí posso colocar um pouquinho de canela por cima também. Só para finalizar e deixar mais lindão, mais dourado. Levo isso para assar, então, por mais ou menos 35 minutos. Forno a 180 graus. E agora é hora de provar o meu, que já está aqui, lindão. Vou até cortar por aqui, olha, porque aqui fica mais fácil. Hum! Olha que receita legal. Dá para fazer no dia anterior para você tomar de café da manhã. Dá para fazer, para dar de presente para alguém que você ama. O pessoal do trabalho está com saudade de você. Ó! Está bonito. Está bem fofinho. Vamos ver? Molhadinho em cima. 100% aprovado. Integral. Cheiroso. Bonito. Açúcar integral também, o açúcar mascavo. Receita perfeita para hoje. Quero ver você fazendo. Aliás, chegou mais interação. Vamos ver quem é que está contando para a gente as histórias aqui. Olha aí, Teru, olha o meu chá de amendoim para aquecer nesse frio. A Ana Cristina mandando lá de Itapevi. Chique, eu quero a receita, Ana. Rafa Costi, de Belo Horizonte, fiz esse tropeiro maravilhoso que você ensinou. E todos aqui em casa gostaram muito. Eu e minha mãe estamos ligados no bolo de maçã. Ligadas. Beijo! Hinalda Florencio mandou um bolo de fubá com laranja, que ficou muito bom. Ela disse que Deus abençoe esse programa maravilhoso. Gente, só a receita linda vocês estão mandando aqui para a gente. O que é isso? Eu estou aqui comendo o meu delicioso, mas com água na boca de vocês aí. Tem mais uma interação? Não? Acabou? Só amanhã? Então, vou ter que dar aqui mais uma garfadinha no meu. Eu amo receber as fotinhos, as receitas de vocês, porque vocês estão praticando, estão conseguindo fazer coisas diferentes e ainda ser saudáveis. Ó, a gente encerra o programa por aqui, mas você pode encontrar muita coisa no YouTube, não esquece não, tá? Eu te espero amanhã com mais vida e saúde. Que Deus te abençoe e até lá. Tchau!